Meu amorzinho, eu não acredito que você está aqui, sabe, ao meu lado, vivendo esta coisa linda e apaixonante que é, nós dois juntinhos, minha gata, agarradinhos, como se não houvesse o amanhã, a cada dia eu descubro novas formas de viver este amor, maneiras que se desenham com os traços de uma obra-prima, ter você em minha vida é como um sopro de ar fresco em um dia quente, uma chama que ilumina minhas noites mais escuras também, você conquistou o meu coração, quando nossos olhares se encontraram, ah meu bem, foi como se explodisse uma bomba nuclear em meu coração e fizesse com que tudo se transformasse na mais linda poesia, e quando nossos olhos se encontram hoje, eu sinto como se o universo inteiro parasse para testemunhar a magia que acontece entre nós, há uma eletricidade no ar, um magnetismo que nos puxa um para o outro, que nos conecta, que nos torna inevitavelmente um só coração, e nesse balé de emoções, meu bem, eu percebo que cada gesto e cada palavra significam muito para nós dois, como se fôssemos duas almas gêmeas, destinadas a viver juntos pela eternidade. a uma poesia no nosso amor, uma que seria digna dos maiores escritores e das maiores epopeias já escritas, pois o que compartilhamos transcende o tempo e desafia as adversidades da distância e até ignora as convenções por aí, você minha vida, com sua essência única e inigualável trouxe cores que eu nem sabia que existiam à minha vida, e eu em meio a essa descoberta só desejo mergulhar ainda mais profundo neste mar de sentimentos, olha, nossos segredos todos compartilhados são como tesouros escondidos, e nossos momentos, ah, esses são os verdadeiros triunfos de uma vida inteira, eu que outrora vaguei em busca de um propósito, de uma chama, encontrei em você, não apenas uma razão para viver, mas um motivo para celebrar todos os dias, portanto minha princesa, aqui estamos, dois amantes entrelaçados pelo destino, conquistando um ao outro a cada dia, escrevendo juntos a página mais bela dessa história de amor, enquanto a vida nos apresenta, apresenta seus desafios e surpresas, tenho a certeza de que com você comigo, ao meu lado, cada capítulo será repleto de paixão, aventura e de um amor que apenas cresce, inabalável e eterno, eu te amo muito meu bem, e sempre vou amar você, além da vida, a minha vida é você, você é tudo que eu sempre sonhei e é por isso meu bem, que te faço estas declarações de amor, para que sirvam como uma cartinha romântica e apaixonada, esse, confesso, é o meu jeitinho de dizer a você, tudo que penso e tudo que eu desejo viver ao seu lado, receba todo o amor do mundo deste homem apaixonado demais por você minha vida, agora, confira sua inscrição em nosso canal, deixe o seu like e abra o seu lindo e precioso e uso o coração nos comentários, derrame seus sentimentos, declare o seu amor, eu sou louco por você e nunca me cansarei de dizer que você é a mulher da minha vida e o grande amor que eu sempre quis viver, te amo minha princesa Every night, I lie in your arms so tight, you make my dreams come alive, you make my whole world all right You're always there, wanting the best for me, I think it's clear to see, we're still in love Yeah, I think it's clear to see, we're still in love